Fala galerinha do YouTube, beleza? No vídeo de hoje não vai ter jogo Vai ter narguile Vou estar passando um vídeo que eu gravei com meu irmão Amigo Fernando Colado Dono da badia Ruka Lounge Ele vai estar falando um pouco sobre o lugar E um pouco sobre uma novidade que está chegando no mercado Então fica aí Você não vai se arrepender Roda a vinheta Galera, mais uma nova proposta de narguile No mercado aí, o Smoke Bubbles Os caras lançaram aí Tem mais ou menos um ano Não é muito conhecido ainda Eles me forneceram Esse daqui amadeirado Amadeirado? Madeirado Esse daqui é um item De madeira Com uma pintura hidrográfica Que inventa um mármore Marmorizado Desculpa, professor Pasquale Narguile leve Na pichada Não esvazia Todo o vaso Não sei o porquê Ele é adotado Tem um fluxo legal Sai bastante fumaça Já faz uns 20 minutos aí Que nós estamos fumando É um narguile que veio aí Com uma proposta Para um público que Não tem muitas condições De estar comprando um Um Kuka King Um Amazon Esse narguile aí Um Triton O custo Barato Bonito Faz uma fumaça legal E esse aqui específico Não dá para aumentar Colocar centrais A gente tem outros modelos aí Que dá para você aumentar E fumar em vasos maiores Não sei se dá Não sei se dá para ver No vídeo aí Que não esvazia A fumaça de dente Do vaso A piteira também é A piteira também Da Smoke Bubbles Não sei se dá para ver No vídeo aí A piteira é bem legal Tem diversas cores Então pessoal E o Fernando Como eu já citei no começo Ele é dono da Padia Roca Lounge Um lounge aqui Da cidade de Bertioga E o Ota quase todo dia Sexta-feira tem Buscar o vivo Às vezes no sábado também Mas não é sempre O endereço vai estar aí embaixo O Facebook vai estar Na descrição do vídeo Tem Instagram também Tem Vou pôr o Instagram Embaixo também E ele vai ser O novo patrocinador do canal E Deixa eu filmar também Deixa Você quer falar alguma coisa Sobre o lounge? O lounge fica de frente Para a praia Ao lado do Hotel 27 Aqui em Bertioga Não sei se vocês conhecem Bertioga É Eu trabalho nesse meio De narguido Já tem uns 5 anos Já Mas o lounge Vai completar um ano Agora em setembro Nós fazemos lá Várias promoções Open Fizemos recentemente O open Da nova fórmula Da Fisal Que eles vieram com uma proposta Legal Que eles vieram com uma proposta legal Também Diferenciou Muita gente fala A Fisal Fala Não vou fumar Que é uma porcaria Não sei o que Ficou muito boa Mas ficou legal Ficou legal Ficou legal E Agora até o final do mês Tô fechando com o pessoal da ZOMO Aí nós vamos começar Nós vamos fazer um open Da linha Splash E da linha Strong Da ZOMO E vai vir a essência também do Timão Quem quiser Vim aí Pra prestigiar o evento E tal Vai ser cobrado 20 reais por pessoa E fuma à vontade Das 19 horas A 1 da manhã Vendemos bebida no local Tudo Se vocês quiserem tomar um drink Reunir a galera Fazer uma baguncinha lá Tem mesa de sinuca Bebida de sinuca De pegolim Tem porção Se vocês quiserem comer alguma coisa Porção de batalha Da dona Regina Muito bom Sem contar que também tem venda Também Lá no local A Steam desse daqui Que é o madeirado Tá saindo na faixa Só a Steam De 100 reais Então cabe 100 reais Cabe em qualquer Qualquer vaso Pequeno Lógico É legal Pra você que tá começando Aí Ou você que já Já é fumante Já apreciou o Nardil É um Nardil Legal pra você ter em casa Tem um Nardil compacto Muito bom Dá pra você levar Pra qualquer lugar Fácil de limpar Bonito Aqueles Nardil de 2 metros É complicado É um Nardil bem legal É isso Quer dar mais algum recado Pessoal Deu Deu Então acabou por aqui Vai tá todos os links Aí na descrição do vídeo Facebook Instagram Vou por algumas fotos do local E a gente fica por aqui galera Obrigado por ter assistido Se inscreve aqui Ou aqui Eu não sei como O editor vai fazer depois Deixa o like E é Por hoje é só Um abraço Até mais Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri